E agora vamos experimentar ciência através do Centro Ciência Viva de Estromojo e vamos estar à conversa com o seu diretor Rui Dias, que é um homem extraordinário naquilo que diz juntar ciência com histórias muito interessantes. Não é assim, Rui Dias? É sim. Olá, bem-vindo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Falarmos de uma história que é um pouco tentar perceber o que é que existe em marmos na região dos extremos. E vamos começar com uma experiência muito simples. Se eu deixar cair ácido de alumínio em cima de um calcário, começa a formar-se um gás que se vê pelo borbilhar no ácido. Esta reação é típica do carbonato de cálcio aos ácidos. O que acontece é que o carbono e o oxigênio, juntamente com o cálcio, formavam a malha cristalina da calcite, que é o mineral que constitui os marmos, são libertados sob a forma de dióxido de carbono. E o que é incrível é que este carbono e o oxigênio faziam parte da atmosfera quando esta rocha se estava a formar. E esta rocha formou-se no tempo dos dinossauros. Por isso que o respirar... O dióxido de carbono... Temos o ambiente de dinossauro, Luís Santos. A gente tem que respirar parte da atmosfera que pode ter sido respirada por um dinossauro há muito, muito tempo. Se eu fizer a mesma coisa agora sobre os marmos, acontece exatamente o mesmo, a libertação de dióxido de carbono, pois os marmos são formados também por vegetais de calcite. Mas esta rocha formou-se muito antes de haver dinossauros na terra. Ela formou-se quando os marmos da altura estavam cheios dos animais muito estranhos, quando nós temos aqui, que são as trilobites. E as trilobites estimulam-se há mais de 250 milhões de anos. Por isso, quando eu agora respiro este dióxido de carbono, nós vou respirar parte da atmosfera de mais de 250 milhões de anos. O que é incrível. Mas se calcários e marmos, que são ambos os formatos de cristais de calcite, qual é a diferença? É essencialmente uma questão de tamanho. Os cristais de calcite dos calcários são muito, muito pequenos que só se conseguem ver com o alceano do microstop. Pelo contrário, os cristais dos marmos são bem visíveis, pelo que os marmos brilham, pois a luz reflete na face desses grandes cristais. Mas porquê diferentes tamanhos? Uma experiência muito simples ajuda-nos a perceber o porquê. É essencialmente uma questão de energia. Aqui temos um sabão diluído em água. E se eu for fornecendo energia a esta mistura de sabão com água, as bolhas vão crescendo à medida que eu for fornecendo mais energia. Por isso, para passar os calcários a marmos, eu tenho que agarrar os calcários que se visitaram no fundo dos oceanos e levá-los para o fundo das cadeias de montanhas, onde as pressões e as temperaturas são muito mais elevadas e em que, durante algum tempo, alguns milhões de anos, eles passam lentamente a marmos. Mas como é que eu faço essa transição de rochas que se visitaram no fundo do oceano? Se este oceano começar a fechar, porque os continentes que emergiram se vão aproximar da ação da tecónica de placas, o que vai acontecer é que as camadas que estavam horizontais vão deixar de estar horizontais, começam a ser dobradas e começam a ser fraturadas e os calcários que vão ficar aprisionados no interior da cadeia de montanhas que se está a formar, por exemplo, aqui lentamente passam a marmos e estas dobras que vemos aqui nós vemos na região de Estremoujo, como está aqui num corte feito da região de Estremoujo em que vemos perfeitamente, em profundidade, as rochas são dobradas. É esta, em três minutos, aquilo que devemos dizer sobre como é que eu passo de calcários e cheio de pós-marmos. Até parece fácil, até parece fácil. Rui Dias, muito obrigado. Foi mais uma história muito interessante. Continua a acompanhar o festival.